Ai, guarda meu dinheirinho aqui Deixa eu te mostrar meu patrão Meu dinheiro aqui Oi, rapaz, agora qual é a dele? Ah, pedi, rapaz, que eu tô roubando Rapaz, como tá cheio de dinheiro Vou falar com meu dono, rapaz Roubando o povo na rua, rapaz Que vergonha Meu dono vai te botar pra fora agora, seu urubu Urubu é a cachorra de sua mãe Então me respeite, viu? Quem tá mandando fazer isso aqui é meu dono E se tu não quer ir pra fora de casa Tu, tu se some, viu? Meu dono que mandou fazer isso aqui Aquele pilantra, ele que me ensinou a fazer isso Então cala tua boca, filho da cachorra Meu dono Ai, fila da mãe, rapaz Por isso que tá cheio de dinheiro Toda hora compra uma coisa diferente É o urubu que tá comprando pra ele Rapaz Tô indo aqui pro interiorzão Ó o boizão correndo na frente aí, ó Ai, fila aqui pra correr, mano, aí, ó Aí, tamanho bruto Ó o vídeo Sai Vem apagar o vídeo, é? Olha seu conversador O negócio é o seguinte 19 nunca foi 20 Ou tu apaga esse vídeo Ou cabeçada pra 40 Tu vai levar só Tua moto vai levar tanta cabeçada Que vai ficar parecendo uma bicicleta Então pense duas vezes Antes de postar esse vídeo Ou melhor Pense 100 vezes Apague, apague logo E se eu ver esse vídeo na internet Quando tu passar aqui Que tu passa todo dia aqui de novo Eu te pigo de cabeçada Não importa o dia ou a hora Apague Três meses parado Um e três meses parado, meu irmão É brincadeira Vi lá Ó a oportunidade de emprego Salário 4 mil Eu falei Eu caio dentro Sem saber Pra que A função Aí pronto Função Segurar a talhadeira Pra outro bater A marreta De 10 quilos Falei 4 mil 4 mil É 4 mil, né, velho Vi sem pensar Duas vezes Oxi Só pensei uma vez Meu irmão Mas Que nada 4 mil, meu irmão Que nada Eu boto uma prótese Qualquer coisa Ô gato Tu tem um quê, meu irmão Tu tá sentindo um quê Hoje, meu irmão Tu sabe que a gente Não é de amizade Aí tu vim de lá pra cá Me perturbar Tu quer deixar Que tu tem sete vidas mesmo Tu quer o quê Tu quer ir pra casa Do pé junto Tu me diga logo Que eu resolvo Se teu problema É agora, meu irmão Sei lá Não tinha nada pra fazer Falei Vou perturbar aquele cachorro Não tinha nada pra fazer Pronto Então tu achou uma coisa boa Tu vai pro céu mais cedo Viu Vai lá pra cima Tu não tem nada pra fazer Tu vai lá pra cima agora Calma, violento Eu fiz isso tudo também Não Já vou me sair já Bicho violento Aqui, ó Um pouquinho E vai fazer essa manobra Com o abraço da vida 1 2 3 4 Rapaz Será que um salário mínimo Compensa isso aqui, meu irmão Meu irmão Tu é doido O médico Deu uma de Sei lá Que poxa Esse tarado Pro meu lado Tá abrindo umas corchadas Aqui Falando que isso aqui Oxe, não tô entendendo É nada Meu salário não paga isso aqui não Pra engravidar Fica mais caro Oxe, espera aí E outro virolete Tá acordando o dedo aqui Eu tô sentindo Tu lá é ele Tá bom, doutor Eu entendi Já aprendi Não, calma Tem que fazer mais 5 repetição De 10 Fique calmo, menino Ah, vou ter que cobrar Mais claro a TV Tu é doido Isso aí Isso aí Não tem medo Da morte não Fila de uma mãe Aí tem o orgulho Aí chega lá Pros paris e fala assim Mãe, beijei a cabeça Da cobra Lá é ele Tua sorte, meu irmão Que eu já tô Pegando um dia bom hoje, viu Vocês me deram 7 ratos aqui Eu fiquei com a barriguinha Chega tá pesado, mas Tô aguentando mais nada Fila da mãe Me beijou Se fosse uma mulher Ainda queria Negão Sai daí, meu irmão Se sai daqui, meu irmão Orgulho da poxa Beijão a cobra Que conversa Não que ou seja Cachorro caramelo unido Dosado Mas isso aqui é um absurdo Não pode mais se cagar Na via pública Que nada Pensei Pica-me por aqui Nunca teve isso Agora Botaram uma placa Aqui e não cague Pronto Aí é que eu cago Sabe quando tu fala assim Não faço Eu faço Eu sou caramelo unido Sem lei Rapaz Que dia me botaram Lei aqui Se eu quiser fugir Da casa do meu número Eu fujo hoje Acabou Livrar brito Pra todo mundo Até pros cachorros Achei o cago aqui mesmo E acabou Agora Tão linda Olha Parece um morcego Aí você me quebra Né, minha dona Um morcego unido O bicho parece a fera Meu irmão Bicho feio da poxa Seco Que só molestra Tá me chamando Desnutrida Olha Sabe por que você Falou isso Eu vou falar a verdade Eu não torço Por São Paulo Também não Viu Ação não é São Paulina Vou falar Eu torço É por Flamengo Ou Corinthians Só pra não ser São Paulo E outra Por isso que o São Paulo Perdeu ontem Por causa dessa ignorância Viu Quero nem que eu converso com a senhora Parece não Não sei Parece não Rapaz Rapaz Mesmo com essa barriguinha A agilidade Continua a mesma Quando eu era pequeno Eu falei Eu acho que você é uma aranha Quando eu crescer Porque Uma vez caiu um copo da mesa Eu bafei Uma vez no banheiro Eu não gosto de deixar o sabonete cair O sabonete foi pra cair Eu bafei 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 Consegui pegar antes de cair Já pensou Se eu deixo o cabono de cair Lá ele Tem a fama que cai Rapaz Esse negão Lá ele Acho que eu sou uma aranha Tu viu Quase caiu um negócio aqui Eu pulei antes Deu tudo pra ser uma aranha Só perder essa barriguinha aqui Hoje eu só bebo Seu cachorro falar Osvaldo Pronto Vou ter que beber Pronto Falei o que você pediu Agora traga a minha ração Que você estava combinando De eu falar Osvaldo Você beber E você trazer um pedaço de carne Se não a ração pra mim Viu Seu pilantra Você quer que eu desmascare você aqui Eu faço um vídeo desmascarando você Você não fica procurando desculpa Pra poder mentir pra beber Eu falo com sua mulher Vai logo buscar meu pé de carne Seu pé de cana da poxa